Uma grande variedade em estofados, cadeiras, poltronas você encontra aqui no Estofados Botim, é loja de fábrica, por isso que é o menor preço. Marcelo, essa poltrona inclusive tá com preço sensacional. Ela tá com preço sensacional. É a poltrona Dandy, ela é em aqua block, braço de alumínio e ela tá na promoção de R$ 10,39 cada. Cada, R$ 10,39 nessa belíssima poltrona. Rua? Silva Jardim, 828. Telefone? 3243-6015. Estofados Botim? A grife do seu estofado.